Música Pelas ruas das cidades, principalmente dos grandes centros, é comum observarmos prédios vazios ou mesmo abandonados. Muitos deles já não atendem mais as necessidades para as quais foram construídos. E há também o problema do desgaste do tempo. Então, o que fazer? A solução mais adequada pode estar na técnica do retrofit. Ela se aplica a qualquer edifício comercial ou residencial, dando um novo uso e aumentando a vida útil do imóvel. Economicamente se faz o estudo para ver a viabilidade e chegando-se à conclusão de que é viável, se faz um projeto de transformação, de requalificação daquele prédio, mudando o seu uso. Isso é o que nós temos feito. Por exemplo, o edifício da Vale do Rio Doce foi sempre a sede da Vale do Rio Doce em Belo Horizonte, na rua do Caidessa. E quando nós adquirimos, ele estava fechado, basicamente abandonado, sem uso. E nós fizemos toda uma análise para transformá-lo em achar outro uso. Fizemos análise para ser escola, não viabilizou. Fizemos análise para ser um hotel, também não viabilizou. E a análise que valeu a pena e que estava economicamente viável, era transformar em habitação. Vamos então conhecer de perto este trabalho de transformação do edifício Chiquito Lopes. Com o retrofit, agora são 167 apartamentos. Na fachada e na portaria, foram poucas modificações. As portas dos corredores também são as mesmas de antes. E os elevadores foram trocados por outros mais modernos. Segundo o sub-síndico, que também mora aqui, o interior dos novos ambientes, estes sim, mudaram bastante. São apartamentos pequenos, mas que oferecem conforto e praticidade. É um espaço para uma ou duas pessoas insuficiente. Então, o prédio tem essa característica mesmo de um flat. Outro exemplo de retrofit é o famoso edifício Balança Mas Não Cai, situado bem na esquina da Rua Tupis, com a Avenida Amazonas no coração da capital. Ele foi erguido em 1945 e, além de pequenos apartamentos, contava com salas comerciais e mais de 160 lojas. Há anos estava abandonado, invadido por moradores de rua e tomado de entulhos. O empresário Teodomiro Diniz conta que apostar na nova técnica foi a melhor saída em custo e benefício. Mas lembra que retrofit não é apenas reforma. Toda hidráulica é renovada, toda elétrica é renovada, telefonia, a parte de energia. Para a habitação, às vezes, é possível fazer aquecimento solar, os prédios comerciais não têm isso. Então, é tudo novo, do ponto de vista das instalações. Em andamento, no centro da capital, mais um prédio está sendo retrofitado. Este antigo hotel agora será um residencial, que é uma das principais características do retrofit. Atribuir nova utilidade ao imóvel antigo. Às vezes, você tem desafios bastante significativos. Por exemplo, colocar um elevador novo num prédio que já exista. Para que isso possa ser feito, às vezes, tem que fazer uma fundação. Uma fundação vai ser feita debaixo de laje. Então, esse é um desafio de uma obra a ser adequada. É o que nós estamos fazendo, por exemplo, no edifício Excélsio. Depois de passar por ajustes, incluindo parte elétrica e hidráulica, o edifício fica novo por dentro. O resultado é impressionante. Outra característica desse tipo de projeto, pelo menos aqui em Belo Horizonte, é que todos os prédios readequados até o momento estão no centro da cidade. Tudo adaptado de acordo com a legislação vigente. Essa reforma que você vai fazer, ela tem que seguir a lei de parcelamento, uso e ocupação do solo. Os parâmetros urbanísticos existentes hoje por modificação nova. Algumas regiões são proibidas de receber empreendimentos comerciais, outras são liberadas, tamanho de cômodo, número de vagas de garagem, área de circulação, corredor, etc. Então, tem vários parâmetros aí que vão envolver na hora que você está fazendo um retrofit. Para o presidente da Câmara de Mercado Imobiliário, o importante é a valorização da área central e também do imóvel retrofitado. Esses imóveis hoje, eles têm não só um valor maior de venda, mas como eles têm liquidez, porque eles se tornaram atualizados. O retrofit teve origem nos Estados Unidos e na Inglaterra, onde os centros também já não comportavam mais novas construções. Por isso, foi preciso readequar as já existentes e abandonadas. Retrofitar também significa deixar de demolir ou acumular entulho, ou seja, tem também uma importante contribuição ambiental e social. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho